E uma morte ainda não esclarecida dentro de um hospital aqui da capital, a família de Zenilda Simeão Atalaia quer saber o que aconteceu e diz que ela foi atendida na UPA do hospital universitário para tratar de um furúnculo, um problema simples. Ao receber uma injeção, ela desmaiou e foi levada para o hospital regional, onde morreu horas depois. Isso foi na última sexta-feira e até agora a família busca explicações para entender o que realmente aconteceu. Há três dias, seu Simão perdeu a esposa. Zenilda Rodrigues, de 45 anos, foi buscar atendimento médico em uma unidade de saúde e não voltou mais para casa. O marido conta que não entendeu a causa da morte, já que antes de sair, ela estava bem. Ela saiu daqui dando risada e conversando por causa de um furungo. E aí os caras no atendimento de óbito dizem que ela faleceu em casa, o que ela foi fazer lá no UPA, que saiu do UPA e do UPA lá para o regional. Zenilda foi atendida aqui na unidade de pronto atendimento do bairro universitário por volta da uma hora da tarde da última sexta-feira, dia 13. Segundo a família, ela passou por consulta médica, pois estava com um abscesso no glúteo, o chamado furúnculo. E ao ser medicada, teve o estado de saúde agravado. Durante todo o atendimento, Zenilda foi acompanhada pela mãe, dona Elisa. A senhora explica que a filha ficou inconsciente logo após tomar uma injeção. Aí quando acabou de passar o remédio, ela tirou a agulha e ela caiu assim. Aí ela virou o olho para cima assim. Aí eu falei para ela, o que foi, Zenilda? O que foi que até aconteceu? Aí ela falou, não falou mais nada. Não falou mais nada de jeito nenhum. Segundo a mãe, Zenilda tinha uma doença genética chamada miotonia, um distúrbio da contração muscular, mas vivia perfeitamente bem. O único medicamento que ela era alérgica é de pirona, o que dona Elisa acredita que tenha aplicado na filha, já que em nenhum momento o médico perguntou sobre a possibilidade de alergia e também não deu explicações após o ocorrido. A senhora sabe que tipo de medicamento foi aplicado? Se era de pirona mesmo ou se era outro tipo? Não, não sei de certeza qual que é. Eu vi ele arrumando a injeção lá, mas não sei se era de pirona mesmo. Em estado gravíssimo, Zenilda foi encaminhada para o hospital regional, onde chegou com problemas cardíacos e pulmonares. Segundo a família, ela morreu no local por volta das 9 horas da noite. O que a médica falou? Simplesmente a gente fez de tudo, mas como ela veio muito mal, não sei o que foi que aconteceu lá no UPA, né? Infelizmente não voltou, né? Aí eu falei, doutora, mas ela morreu de quê? Aí a doutora falou, ela infartou várias vezes e não teve mais jeito de fazer ela reagir. Sem explicações sobre a causa da morte, seu Simão se assustou ao pegar o atestado médico. O documento diz que Zenilda morreu em casa por edema agudo de pulmão e ainda afirma que ela foi enterrada no cemitério Santo Amaro. Informações totalmente equivocadas. Isso é uma piada, é uma mentira o que está escrito aqui. Até inclusive eu queria que eles me levassem lá no Santo Amaro e me mostrassem onde ela está enterrada. Aqui só o que está certo é o nome. É de causar revolta na família mesmo, né? E esse caso virou caso de polícia. A família registrou o boletim de ocorrência para que tudo seja investigado. A Secretaria Municipal de Saúde de Campo Grande divulgou a informação que vai abrir uma sindicância para descobrir o que aconteceu. Já o Hospital Regional informou que Zenilda chegou ao local em estado gravíssimo às 6 horas da tarde no dia 13 de dezembro e morreu às 8 e 15 da noite dentro do hospital. A Secretaria Municipal de Saúde de Campo Grande